A prevenção de desastres naturais é a preocupação do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Os municípios já foram alertados sobre a importância de uma defesa civil estruturada e a necessidade de um plano de contingência, com ações voltadas ao atendimento à população em caso de desastres. São ações previstas em lei. Procure saber se a defesa civil do seu município está preparada, porque a sua vida importa. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense.